Abertura Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. E é com muita alegria que mais uma vez nós pedimos licença para entrar na sua casa, para falar acerca da Palavra de Deus. E mais especificamente, como nós temos feito já há algumas semanas, para conversarmos acerca das eleições. O que é que o cristão tem a ver com a eleição? O que é que a Bíblia tem a ver com a eleição? O que é que Deus pensa dos políticos, dos eleitores e da eleição como um todo? O que um cristão deve saber, deve ter em mente na hora de escolher o seu candidato? Que tipo de candidato nós precisamos escolher? E que tipo de atitude um candidato eleito, que seja cristão, precisa ter? Nós vamos falar sobre tudo isso, nós temos já falado sobre tudo isso. Vamos continuar falando disso até a eleição. Porque a nossa intenção é servir de luz para iluminar este momento tão propício, tão específico da nação brasileira como um todo. A nossa intenção é ajudar a cada cristão a esclarecer as suas dúvidas acerca de cristianismo e eleições. Hoje quem vai nos trazer a Palavra do Senhor é o pastor Reverendo Alessandro Capelari. Vai falar acerca do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você não tiver com a sua Bíblia por perto, não tem problema. Nós vamos ler e comentar o texto aqui contigo. Mas antes de passarmos para a nossa parte de palavra e posteriormente de debate, eu quero mandar um abraço para você que tem falado acerca do programa O Caminho da Vida, que tem divulgado para outras pessoas, que tem privilegiado os nossos patrocinadores. Nós queremos aqui agradecer a você, porque esse programa existe, claro, em função de Deus e do reino dele, mas ele existe em função também dos nossos telespectadores. Porque se não fossem os nossos telespectadores, não teria porquê nós falarmos acerca da Palavra de Deus. Se ninguém quisesse ouvir, não teria porquê nós falarmos aqui acerca da Palavra do Senhor, se não houvesse audiência para isso. Então, muito obrigado a você que tem contribuído para essa audiência. Muito obrigado a você que tem privilegiado os nossos patrocinadores. Muito obrigado a você que tem acreditado no programa O Caminho da Vida e tem investido, inclusive, financeiramente, aqui no programa O Caminho da Vida. Queremos pedir que, nesse momento, se você conhece alguém que precisa saber um pouco mais acerca de cristianismo e eleições, queremos te pedir que você ligue para essa pessoa agora. Peça para ele sintonizar nesse canal que você está assistindo, ou então chame um vizinho, chame um amigo aí de perto da sua casa e peça para ele sentar contigo, prepare um café gostoso rapidinho lá no nosso momento de intervalo e convide alguém para assistir com você esse programa. Vamos conversar sobre algo muito prático. Precisamos que você assista, você precisa assistir esse debate, essa nossa conversa, vai ser muito útil, com certeza. Daqui a pouco nós voltamos com o pastor Alessandro, então, trazendo uma mensagem acerca de cristianismo e eleições aqui para nós. Fique conosco no programa O Caminho da Vida. O Caminho da Vida. Possibilidades Sofisticação Elegância Qualidade Requinte Quem cria com Persianas Requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte Abrindo possibilidades para sua imaginação. Quebra gelos, atividades e dinâmicas especiais. Diversão em atividades envolventes, motivação para pequenos grupos, Aplicação prática, para ser usado em grandes e pequenos espaços. Quebra gelos, atividades e dinâmicas especiais. Jogos e passatempos bíblicos, atividades sem complicações, Associação de personagens e palavras, curiosidades e brincadeiras inéditas, Aprendizado dinâmico e divertido, sugestões criativas, aplicações práticas, Jogos e passatempos bíblicos. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont, 2692 Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é luz para os meus pés Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quero agradecer a você por estar conosco aqui no programa Caminho da Vida. Hoje não necessariamente nós vamos ter um sermão, mas sim uma exortação acerca de uma atitude principal que nós temos que ter com respeito à eleição. Hoje é quarta-feira, nós já estamos às vésperas da eleição, dia 7. Nesse próximo domingo nós teremos a grande responsabilidade de escolher os nossos prefeitos e os nossos vereadores. Aqui no programa Caminho da Vida já foi até de uma maneira bastante exaustiva falado acerca da postura dos eleitores, da postura dos candidatos, aquilo que Deus espera de um candidato, aquilo que Deus espera das próprias igrejas enquanto ferramenta de ensino e divulgação do reino de Deus. Já tivemos aqui o pastor Vanderlei trazendo uma mensagem do Senhor, o pastor Paulo trazendo também e o pastor Eliseu, todos nesta mesma linha de abrir a mente do eleitor cristão para a sua responsabilidade para com esse dia tão importante que é o dia da eleição e que envolve todo o país. Nós vamos votar, cada um de nós, na nossa cidade. Mas efetivamente toda a nação brasileira está envolvida no processo eleitoral. Então, de uma maneira muito direta hoje, o que nós precisamos nessa reta final? Você que já escolheu o seu candidato a prefeito, você que já escolheu o seu candidato a vereador e você que ainda não o fez, você que ainda está em dúvida em quem votar. Eu tenho analisado as devidas propostas desses candidatos, o que eu devo fazer nesse momento? Para vocês todos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para que a gente medite rapidamente acerca de uma atitude que eu julgo primordial para essa reta final das eleições. O texto é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até o 3. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, nos diz o seguinte Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Eu não sei se você já assumiu essa postura, mas de orar pelas eleições. Talvez nós consideremos que eleição seja algo menos espiritual. Talvez nós, com a nossa mentalidade dicotomista, uma mentalidade que divide o homem em dois, uma parte desse homem é espiritual e a outra parte desse homem é secular. Talvez julgue que a eleição venha cair exatamente nesta parte secular da humanidade. Mas fato é que o homem é um só. Não há um tipo de divisão nesse homem. Não existe algo no homem que seja espiritual e algo que não seja espiritual. Peraí, pastor, como assim? É verdade. Tudo aquilo que nós fazemos é espiritual. O nosso trabalho é espiritual, as nossas conversas são espirituais, as músicas que ouvimos fazem parte da nossa vida espiritual. Aquilo que falamos é espiritual. O que nós podemos dizer é que podemos ter um alto grau de espiritualidade ou um nível de espiritualidade sofrível na nossa vida. Mas não existe um momento espiritual ou não. Por isso a Bíblia exorta, e o apóstolo Paulo exorta, primeiro que façamos orações por todos os homens, por todas as pessoas. A Bíblia ainda nos diz que devemos viver sempre orando no Espírito, em todo o tempo, em todo o lugar, sobre toda a circunstância, por todo e qualquer tipo de situação. A vida do cristão deve ser uma vida cultivada em oração. Uma vida que se desenvolve num projeto de oração. orando por nós mesmos, orando pela nossa igreja, pelo nosso pastor, orando pela liderança, orando por todas as pessoas, pelo seu vizinho, pelo seu amigo, companheiro de trabalho. A Bíblia diz exótico, portanto, que se use a prática de súplica, oração e intercessão em favor de todos os homens. A oração é uma ferramenta tremenda na mão do cristão. É uma ferramenta não de mudar a vontade de Deus. É uma ferramenta não de mudar a mão de Deus ou até mesmo de mover a mão de Deus. Mas a oração é uma ferramenta de conscientização do cristão para que ele venha a ouvir a voz de Deus. Para que o seu sentimento, o seu desejo, a sua vontade esteja inclinada de acordo com a vontade de Deus. O pastor Luiz Henrique leu na abertura o texto de Provérbios, dizendo que Deus inclina o coração do rei como bem lhe apraz. Então, nós devemos orar para ouvir de Deus, para percebermos de Deus qual é essa inclinação. Em específico, com respeito às eleições, o texto vai além do versículo 2. Diz que devemos orar em favor de todos os reis. Pastor, nós não vivemos no sistema monárquico. Eu sei bem que nós não estamos no sistema monárquico. Mas esse texto, ele quer trazer um sentido de orarmos por toda a liderança já instituída. Todos aqueles que governam o nosso país. Muitas vezes os cristãos gostam de assumir uma postura bastante crítica com respeito a todo tipo de governo. Eu confesso para você que eu também tenho os meus dissabores, as minhas críticas com respeito aos governantes que estão instituídos. Mas eu tenho duas posturas. Criticá-los sem colaborar com esse governo que eles praticam ou colocar esse governo na mão de Deus e pedir para que Deus direcione o coração dos seus governantes. Nós temos um hino que cantamos nas nossas igrejas, cujo título é Intercessão pela Pátria. E o hino, em uma das suas estrofes, diz Divino Salvador, contempla com favor o nosso país. Nas demais estrofes, ele pede ao presidente, pedindo que Deus inspire o presidente dos altos céus a governar com justas leis, a abençoar a vida do povo. Então, nós devemos orar como uma prática diária cristã. Devemos orar por todas as pessoas e, em específico, pelas nossas lideranças que governam sobre o país. Para quê? Para que tenhamos vida tranquila e uma vida mansa. Se o governo estiver com o coração inclinado para a vontade de Deus, toda a nação experimentará de consequências benéficas e abençoadoras. E a Bíblia nos diz também que não apenas pelo reino, mas por todos aqueles que se acham investidos de autoridade. aqui eu queria fazer uma releitura um tanto quanto tendenciosa para o momento, mas aqui nós incluímos os vereadores, os delegados, nós incluímos os prefeitos que vão ser eleitos agora, incluímos todo o poder judiciário, todo o poder militar, todo o poder de polícia, todo o poder de corpo de bombeiros, enfim, toda a autoridade que está instituída sobre nós devemos orar por essas pessoas. E agora, em específico, antes da eleição, devemos orar para que Deus nos oriente sobre em qual pessoa devemos votar. E aqui eu quero te dizer que esse voto não é uma inclinação profética mais voltada para o adivinho. Pastor, e se eu orar e sentir paz no coração e votar em uma pessoa e essa pessoa não for eleita, será que eu não ouvi a voz de Deus? Será que Deus errou? Ou será que eu orei de uma maneira errada? Nenhuma coisa, nem outra. Você deve orar para que você vote de consciência tranquila. A eleição está nas mãos de Deus. Você deve orar para que você vote numa pessoa sobre quem você já analisou as propostas. Uma pessoa que não esteja comprando o seu voto ou que você não esteja votando apenas por um mero favorecimento. pessoal, denome nacional, isso também é importante. É claro que como cristão, nós devemos, em primeiro lugar, analisar a questão da fé. Mas também devemos analisar as propostas. Não adianta nada você colocar um cristão para governar um país se esse cristão não for capacitado para tal. Então, devemos orar nesse momento de eleições, buscando de Deus discernimento espiritual. E por que fazemos isso? Como nos diz o versículo 3. Porque isso é bom. Porque isso é aceitável. Em outra versão da Bíblia, a nova versão internacional, diz que o nosso Senhor e Salvador gostam disso. Deus gosta que nós oremos. Porque Deus sabe que quando nós oramos, o nosso coração está sintonizado com o seu coração. E nós estamos inclinados a fazer a sua boa vontade. Então, hoje, quarta-feira, véspera de eleições municipais, eu peço que você, que já participou dos nossos programas, já ouviu a mensagem do pastor Wanderlei, já ouviu a mensagem do pastor Paulo, já ouviu a mensagem do pastor Eliseu, já participou dos debates que tivemos aqui conosco, assistiu na sua casa, já meditou, aquele que assistiu pela internet. Agora, é o momento de nós orarmos para que Deus permita que coloquemos em prática tudo aquilo que nós já aprendemos. Aqui no programa O Caminho da Vida e outros ensinamentos que tivemos nas nossas igrejas, enfim, na cultura geral como temos por aí. Mas que Deus permita que votemos de boa consciência, que votemos com o coração tranquilo, que votemos com uma inclinação de promover o bem social. E que o Senhor realmente, que se agrada dessa postura de oração, também se agrade de nós e nos abençoe, dando uma boa eleição. Em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Ô, você tá com a cabeça, cara? Falei pra você ter essa entrada. É tudo pra... Olha, bom dia. Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata. Especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais em importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata. Qualidade em requinte para uma data inesquecível. Quarenta roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Quebra-gelos, dinâmicas, tempo de comunhão, tempo de oração, tempo de compartilhar a palavra de Deus, atividades recreativas e uma coluna intitulada Fala Sério. Para ajudar crianças e pré-adolescentes a refletirem sobre seus assuntos. Quarenta roteirinhos para encontros com crianças e pré-adolescentes. Livraria Evangelica de Maringá, Santos Dumont, 2692. Lagôndola de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema Alacate e pizzaria. Lagôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. Lagôndola de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida e nós queremos começar essa parte de debates fazendo pergunta como de costume para o pregador, no caso o pastor Alessandro. Nos falou um pouco acerca de como votar, acerca de eleições. Usou o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. E no texto que ele usou, o primeiro versículo termina dizendo que nós precisamos fazer orações em favor de todos os homens. Pastor Alessandro, fazer oração em favor de todos os homens, será que o apóstolo Paulo estava querendo dizer fazer oração em favor de todos os crentes? É isso ou não? Não, a Bíblia é bastante clara e principalmente no contexto em que vivia Timóteo. O que Paulo estava incitando, Timóteo, é uma vida de oração literalmente por todas as pessoas, por toda a humanidade, por todas as pessoas que o cercavam, por todas as pessoas que ele tivesse conhecimento, enfim. Todos os homens ali literalmente significa todos os homens, cristãos e não cristãos. Não há um tipo de acepção de pessoas. Na verdade, o cristão precisa orar por todas as pessoas. Precisa orar por si próprio, precisa orar pela sua igreja e também pela sua sociedade. Muitas mudanças não ocorrem porque nós não temos visitado o trono de Deus em oração. E não que nós venhamos a mover a mão de Deus, mas muitas vezes o que Deus quer é que nós oremos para que Deus trabalhe conosco, no nosso coração, para que nós tenhamos a disponibilidade de ver sobre a vida de qual pessoa Deus quer que nós venhamos a agir. Então, nós precisamos estar nesse espírito de oração, até mesmo para sentirmos qual é o momento que Deus quer que nós venhamos a agir em favor de A, em favor de B, falando com A, falando com B. Então, é todos os homens mesmo, no sentido de preparação pessoal para uma intervenção a qualquer momento, em nome de Deus. Eu acho que vale destacar um, é muito importante o que o pastor Alessandro colocou aí, sobre o texto, que na tradução do texto e a expressão todos os homens, pressupõe, não está prescrito aí uma exceção. Então, ou seja, nós temos que admitir que isso envolve a todos, todo ser humano, é objeto, deve ser objeto da nossa oração a Deus, né? As pessoas são carentes em todos os sentidos. Até porque, se nós formos olhar novamente o texto, pastor Luiz, eu não cheguei a ler esse versículo 4, mas no versículo 4, eu vou ler aqui na nova versão internacional, diz que Deus quer ou Ele quer que todos sejam salvos e que todos venham a conhecer a verdade. Então, nós precisamos orar por todos os homens, exatamente com essa intenção, de que todos sejam salvos por Deus, porque esse é um desejo de Deus, e que todos venham a conhecer a verdade de Deus. Essa verdade libertadora, que transforma vidas, que transforma realidades. Então, todos são, literalmente, todos os homens. E daí, falando um pouco acerca disso, da vontade de Deus em abençoar, ou a vontade de Deus em pesar a mão, se Deus deseja abençoar, fazer com que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, essa pergunta agora eu estendo para todos os pastores, por que Ele simplesmente não faz? Por que Ele simplesmente não passa por cima da nossa vontade? Ele não coloca lá quem Ele quer, independente do que a gente queira? Por que Ele simplesmente não faz do jeito dEle, e por saber que o jeito dEle é melhor? Por que Ele deixa na nossa mão? Por que Ele deixa essa responsabilidade na nossa mão? Pastores. Nós falamos sobre isso em um dos programas passados, usando Tiago 1, quando ali o apóstolo orienta para que nós oremos por sabedoria. Então, o pastor Alessandro acabou de dizer agora, eu creio que o fundamento da oração é para que Deus nos oriente a fazermos as coisas de acordo com a vontade dEle. Ele tem os propósitos dEle, ele tem os planos dEle. Então, aí você pode dizer assim, bom, mas se, como você já, como o pastor Luiz Henrique abordou, então, se Deus tem a vontade dEle, sempre teria que ter gente boa lá na frente, onde estão os governos, as autoridades. Por que isso não acontece? Justamente porque, muitas vezes, o povo não busca a orientação de Deus, não age por sabedoria que vem do céu. Então, tem ali como resultado, corações longe do Senhor, fazem coisas que contrariam a vontade do Senhor. E Deus tem os seus propósitos para cumprir os seus planos sobre a Terra. Então, Ele já estabeleceu algumas coisas, e os homens precisam buscar a orientação dEle para agir de acordo com a vontade dEle. Outra coisa que é importante, pastor Elizeira, é nós firmarmos e frisarmos muito bem claro que a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano, e em última instância, o desejo dEle irá se cumprir, mas o que não significa que nós podemos agir como néstios, como loucos, como incautos, como pessoas que acham que não vai dar em nada. E nós temos experimentado isso, inclusive no âmbito político. Quantas pessoas que não têm votado, vendido o seu voto, trocado o seu voto, e depois sofre com o quê? Sofre na saúde, porque o político que ele colocou é ladrão. E aí, ele te deu uma caixa de remédios hoje. Só que amanhã, ele vai roubar o dinheiro dos remédios de todas as outras pessoas. E por quê? Pastor, onde está Deus nisso? Deus está exatamente onde sempre esteve, esperando que você busque orientação nele para você fazer a coisa certa. Então, o fato de Deus ser soberano, o fato de Deus ter um propósito, de Deus saber aquilo que realmente é bom para nós, não anula a nossa responsabilidade em buscar em Deus, e por isso a oração, a sabedoria necessária, para exercermos a vontade de Deus. Eu vi antes de ontem uma frase no Facebook, que falava, não é a política que transforma o político em ladrão, mas é o seu voto que transforma o ladrão em político. Ladrão em político, verdade. Eu queria, inclusive, acrescentar, assim, a essa expressão, tanto o pastor Elisão quanto o pastor Alessandro, na verdade, há um ramo da teologia bíblica, dentro do aspecto da soberania de Deus, Deus tem realmente o seu supremo propósito, e a sua vontade vai se cumprir, e dentro desse ramo nós temos o chamado decreto permissivo de Deus. Exatamente. Isso que eu queria perguntar agora, falar da diferença entre vontade permissiva e vontade absoluta, qual que é essa diferença? Até o pastor, em vez de usar o termo decreto, para ficar uma maneira mais clara da pessoa entender, porque decreto ele já entende que é algo definitivo, mas como vontade permissiva. Vontade permissiva, exatamente. Que é justamente, colocando assim, associando a questão da minha responsabilidade de votar, de ter a participação do processo político, né? Sim. E aí eu vou jogar tudo para a responsabilidade para Deus? Põe na conta dele. É, põe tudo na conta dele. Quer dizer, a coisa está ruim é porque Deus quis assim, a coisa está bem. Bom, eu tenho a minha participação política nisso, e a vontade de Deus é soberana, mas eu tenho também essa vontade permissiva de Deus. Aí eu creio que entra aquela questão, também já abordamos aqui, oração sem ação é tentação. É verdade. E a ação sem oração também é um modo, assim, exacerbado do homem, que você vai fazer sem orientação de Deus. E como eu prometi em um dos programas passados, então nós estamos aliando aqui. Se estamos orando pedindo sabedoria, e estamos falando aqui da responsabilidade, então eu tenho que orar, buscar as ferramentas para aplicar essa sabedoria. Há um site que é o www.fichalimpa.org.br. Se o Paulinho puder colocar aí depois, é www.fichalimpa.org.br. Ali há algumas áreas desse site, que você pode verificar se o candidato é ficha limpa, tem orientações de como votar, orientações com relação às eleições municipais, doações de campanha, ou seja, é uma ferramenta que vai orientar você com relação ao seu estado. Lá no Ficha Limpa, onde as pessoas que têm conta barrada são com problema na justiça, então tem por ordem alfabética e também por ordem de estado. Então você vai lá, tem o Procuro Paraná, e você vai ter tudo ali. E tem como você também criar um vínculo com o site para receber por e-mail as notícias. Então, ou seja, você está orando, e como nós já dissemos no programa passado, Deus até pode, mas você não vai mandar um anjo aí na sua frente, cuidado com quem está dizendo que chegou um anjo aí, mandou votar em fulano e tal, mas Deus disponibiliza ferramentas para que você possa usar a sabedoria. Estou me lembrando aqui do povo de Israel, que tinha um governo teocrático, um governo que Deus reinava sobre o povo através de um profeta. De repente, o povo pede um rei e insiste nessa situação. Na época dos juízes, na transição dos juízes para os reis, né? Aí o povo pede um rei, porque não estava contente, e Deus então diz, olha, eu vou permitir isso, só que aí vocês vão colher também essa vontade de vocês, né? E aí Deus deu o rei Saul para o povo de Israel. Que era um rei segundo o coração povo. Na época não era votação, ninguém votava no rei, né? Era o profeta, Deus disse, esse aí que é o rei, o profeta ia lá, escolhia e colocava no trono. Depois a descendência desse rei acabava ficando. Mas o povo, o povo colheu aquilo que eles pediram, né? Então nós vemos que às vezes Deus permite mesmo as coisas e... E é interessante, pastor Vanderlei, que nesse episódio em específico, lembro-me das palavras do profeta Samuel. Samuel chega... Chegou diante de Deus desgostoso, triste, falou, Senhor, eles me rejeitaram, eles rejeitaram as minhas profecias, o meu governo de Deus. Falou, não, Samuel, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, eles rejeitaram o próprio Deus. O governo de Deus. O governo de Deus. E muitas vezes os cristãos hoje têm rejeitado o governo de Deus. Pastor, mas o que tem a ver política com o governo de Deus? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Se nós votarmos conscientemente, orando para que Deus cumpra os seus propósitos, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E aí eu tenho uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. E eu queria a participação de todos os pastores nela. É possível, então, de acordo com isso que o pastor Alessandro falou, é possível, por acaso, que eu agrade a Deus com o meu voto, com a minha postura enquanto eleitor, ou então que eu desagrade a Deus com o meu voto, com a minha postura enquanto eleitor? É totalmente possível. Eu agrado a Deus quando, por fruto de uma oração, por fruto de um estudo, como o pastor Eliseu já deu aqui o site do fichalimpa.org.br. Quer dizer que ir atrás, pesquisar sobre o candidato. E ler as propostas, conhecer a vida desse candidato, e principalmente sondar o meu coração como eleitor, que eu acho muito interessante, porque muitos eleitores, não, pastor, eu já fiz tudo isso, mas vou votar no canal, porque ele vai arrumar emprego para minha mãe, para meu amigo e tal, a gente vai ser assessor. E aqui, eu quero fazer dois contrapontos, muito bem claros. É listo que o candidato eleito coloque nos cargos de confiança quem ele quiser. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Por isso que o nome é caro de confiança. Inclusive, talvez alguns vão me apedrejar por conta disso que eu vou dizer aqui, mas é uma postura pessoal minha. Eu não sou contra todo tipo de nepotismo. Vou ser bem sincero para você. Eu sou contra o nepotismo que você coloca parente que não trabalha. Aquilo só para ganhar dinheiro. Mas eu não sou contra que você coloque alguém da sua confiança, da sua casa, da sua família que trabalhe e seja bom para a população. Pode apedrejar o pastor Alessandro. Essa é a minha postura. Eu penso assim. Por outro lado, nós precisamos sondar o nosso coração para ver se a gente não está votando o cara só por causa disso. só por causa do cargo que ele pode dar para mim, só por algum benefício que ele possa me dar. Aí nós não vamos agradar a Deus votando nessa pessoa porque aí nós não estamos pensando na sociedade. Nós estamos pensando em nós mesmos. E não vai agradar a Deus também quando você faz do voto um brinquedo. Verdade. Muitos fazem. Chegando na hora da urna por descontentamento, por alguma razão, eles votam brincando assim de forma irresponsável. Não tem responsabilidade para com o processo. que requer da gente seriedade no assunto. Eu acho que a gente desagrada a Deus quando a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, se eu tenho consciência que o candidato é ficha suja, que o candidato fez muitas coisas erradas, se eu tenho consciência disso e mesmo assim eu voto nesse candidato, então eu estou sendo conivente. Conivente. Você está concordando com o erro. Agora, se eu tenho um outro candidato que não passou por essa situação, eu não acredito que eu desagrade a Deus votando naquele candidato. O candidato que eu vou votar, que eu não vou falar o nome aqui, claro, mas é um candidato que eu conheço há muito tempo, é uma pessoa aparentemente íntegra, então eu posso votar tranquilamente numa pessoa assim. Agora, quando a consciência do erro, então eu desagrado a Deus. A questão de desagradar, nós podemos resumir com a questão da desobediência. Provérbios 16, 33, fala até sobre a questão da sorte. Você pode lançar a sorte, mas o resultado dela vai depender daquilo que Deus vai decidir a respeito da sua atitude. uma coisa é buscar o acaso, outra coisa é lançar buscando a orientação de Deus. O povo do Velho Testamento usava essa questão de lançar a sorte para a vontade de Deus no Novo Testamento também. Então, uma coisa é dizer, o Senhor fala e me mostra, e isto é uma coisa. Agora, eu não vou pegar um monte de papel, jogar para cima, segurar um e dizer, olha, Deus quis que eu segurar, isso aqui é a vontade de Deus. Eu estou sendo irresponsável nesse sentido, porque, como nós já dissemos antes, Deus nos dá os recursos trabalhosos, porque você tem que pesquisar. Talvez as pessoas aqui, uma boa parte, não tem internet, mas você pode pedir a orientação de alguém, você pode pedir que alguém acesse. Pede para o candidato que ele quer votar, fala assim, me dá o teu portfólio ali, de suas propostas. uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes o candidato, é lógico que ele não vai colocar coisas ali que produza provas contra si mesmo, que é a questão aí. Mas ele vai colocar a proposta de governo, que já é uma boa coisa. coisa que ele não pode fazer em alguns casos. Mas mesmo na proposta, exatamente, mesmo na proposta, você precisa ver se está na atribuição dele, porque às vezes alguém candidato a vereador está prometendo coisas que é totalmente fora da alçada dele, ele não vai conseguir isso, mesma coisa como o prefeito. Então, nós precisamos saber que a vida que busca de uma forma equilibrada, o conhecimento da palavra, conhece a Bíblia, busca em oração, faz as suas preces, busca a orientação dele. É disso que nós estamos falando aqui. E não alguém que busca, vamos dizer assim, de uma forma aleatória, de uma forma, ao acaso, saber qual é essa vontade. Nós daqui a pouco vamos voltar continuando esse debate, mas não sai daí, é rapidinho o nosso momento de intervalo, queremos continuar com você acerca dessa conversa sobre eleições e Bíblia. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. TATUAGENS DE A A Z O que elas significam? O que os psicólogos pensam a respeito? Os policiais? O significado nos presídios? Antes de fazê-la, você precisa ler TATUAGENS DE A A Z Livraria Vangélica de Maringá Santos Dumont 2692 Possibilidades Sofisticação Elegância Qualidade Requinte Quem cria com Persianas Requinte Cria um novo O inusitado O desejado Persianas Requinte Abrindo possibilidades para a sua imaginação Posto de telhas Barra Bonita Limitada Telhas Romana Portuguesa Americana Esmaltada Tijolos para churrasqueiras Telhas de vidro E impermeabilizante Para telhado Avenida Brasil 1515 Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida Conversando acerca de política Pastor Alessandro nos trouxe uma mensagem em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 1 e 2 e eu já queria abrir esse bloco aqui nós estávamos falando no texto inclusive como comenta sobre orar sobre orar pelos reis pelos líderes pelos governantes mas também existe um outro lado existe o lado da crítica existe o lado do crente das pessoas que se manifestam contra determinadas atitudes do governo e agora minha pergunta para os pastores é pastores até onde o cristão deve se envolver no levante na crítica até onde o cristão deve criticar até onde o cristão pode empunhar levantar bandeiras para falar contra um governo ou contra um governante é correto não é correto é papel dele não é papel dele devemos deixar na mão de Deus devemos fazer a nossa parte como que é isso? antes de responder essa pergunta quero aproveitar para antes não vou acabar me esquecendo como a gente às vezes acaba fazendo aqui quero agradecer o carinho recebido e a audiência dos irmãos de Astorga fui pregar esse sábado na IPI de Astorga os irmãos receberam com muito carinho falaram da audiência todos os irmãos quero agradecer em específico o irmão Josafá o irmão Antônio que assistem toda semana o programa o caminho da vida e falam pastor estou divulgando falo para os meus amigos falo para os meus vizinhos muito obrigado Deus abençoe sua vida profundamente pastor Luiz com respeito a isso eu acho que o cristão em primeiro lugar ele tem que compreender que ele é um cidadão e como um cidadão brasileiro ele tem que exercer a sua cidadania plena em todos os aspectos o grande problema é quando por falta de oração por falta de conhecimento bíblico e conhecimento da palavra de Deus ele acaba sendo levado por movimentos que nem ele mesmo tem o conhecimento do que é e por falta de conhecimento da realidade política exatamente então qual bandeira o cristão deve levantar o cristão deve levantar a bandeira da honestidade a bandeira da ética a bandeira da justiça da paz da justiça da moralidade tudo isso é função do cristão agora ele precisa ter um entendimento de até que ponto ele deve fazer isso na sua divulgação na sua conversa nas suas orações e qual é o ponto dele de repente se expor e expor o próprio cristianismo na rua com a bandeira contra A contra B contra partido A partido B partido C até porque já falei que todas as ideologias partidárias tem os seus a favores e os seus contrários né porque ela é uma ideologia construída de uma forma coletiva então é muito difícil você chegar numa unanimidade então primeiro você tem o direito de exercer a sua cidadania plena de protestar de criticar mas você mesmo tendo esse direito você precisa fazer isso com muita responsabilidade e discernimento espiritual e com quanto dentro daquilo que a lei também permite exatamente vai pode ultrapassar aquele limite agora acho que enquanto cristão temos outro aspecto que é justamente a nossa voz profética ou seja é a responsabilidade que eu tenho de por alguma razão eu estou entendendo que aquele determinado político não está cumprindo a contempo com seu papel está sendo opressor na sociedade até de me dirigir a ele mesmo pedir uma audiência a ele e como eleitor falar olha eu venho aqui e falo em nome de Deus que a sua postura não está correta aí você falou um negócio de voz profética eu queria falar algo interessante muitas vezes os cristãos falam assim não o cara está roubando por isso eu não pago imposto e a voz profética você está fazendo a mesma coisa ele rouba do jeito dele ele não está roubando eu vou roubar também está justificando o erro com outro isso não é voz profética a voz profética é assim eu pago os meus impostos cumpro a minha responsabilidade por isso eu tenho autoridade para criticar aquele que está fazendo errado eu queria voltar um pouquinho aqui pastor Luiz pastor Luiz eu falei uma coisa que é interessante eu particularmente eu não acredito que Deus mostra o candidato que a gente vai votar isso eu não acredito porque tem muita gente esse dia eu falando com um candidato ele diz assim é Deus já me falou e tal então a gente tem que ter muito cuidado com isso eu não acredito que Deus você tem que votar no candidato X pelo candidato Y porque nós temos muitos candidatos cristãos então se for assim Deus está vai eleger uma bancada só cristão menos prezando um em favor do outro o que eu acredito eu acredito que Deus nos dá essa sabedoria para a gente analisar cada candidato cada homem né e às vezes sendo cristão ou não a gente analisar o caráter de cada um mas eu não acredito nesse negócio de profecia para a eleição né fulano falou que eu devo votar no candidato tal Deus me falou eu acho que isso não funciona e isso já aconteceu e algumas igrejas infelizmente alguns líderes se arrepederam depois porque quando Deus fala quando Deus promete ele cumpre então é sério dizer alguém que vai ser um homem ou uma mulher de Deus gente então já tinha mudado esse país nós estaríamos numa situação totalmente diferente mas eu creio que uma das respostas que pode ser dada a pergunta do pastor Luiz Henrique está em Filipenses 4, 8 quando o apóstolo Paulo diz que tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é pulo tudo que é justo tudo que é tudo que é amável tudo que é de boa fama se tem virtude tem louvor e tal então isso deve ocupar o nosso pensamento então a nossa responsabilidade em filtrar tudo aquilo que nós temos como informação a partir disso tudo como o pastor Wanderlei disse esse é o envolvimento isso é uma responsabilidade isso é participação então a pessoa que é de Deus não tem que estar fora da política agora ele não pode ser o pastor Alessandro já advertiu militar no campo da injustiça como é que eu vou trabalhar contra os valores da família por exemplo a família que nos é apresentada na bíblia como é que eu vou trabalhar nisso então eu vou levantar uma bandeira agora em função da liberdade do ser humano e vamos esquecer dos princípios bíblicos para a estrutura da família então essas são coisas que precisam precisam ser e aí nós precisamos entender que mesmo nesse aspecto nós como cristãos existem algo existem questões que nos dão direito existem questões que fazem com que nós infringamos o direito do outro então assim você tem o direito de ter a sua postura postura bíblica e eu não voto em candidatos que sejam contrários a esse padrão familiar que a bíblia nos diz mas eu não posso atacar esse outro padrão de família os outros também são cidadãos são pessoas que também tem os seus direitos e lutam pelos seus direitos o papel da igreja não é um papel alienante pelo contrário nós inclusive devemos mostrar que o padrão de Deus é o correto até pelo nosso amor até pela maneira como nós respeitamos as instituições familiares que aqui estão apesar de eu não votar em nenhum candidato que seja favorável a essa dissolução familiar que a gente vê em favor do homem mas isso eu preciso fazer dentro do meu direito dentro da justiça dentro da ordem dentro de uma maneira que não venha agredir a outra parte o outro ser humano e aí com relação a isso a vontade a questões que a Bíblia coloca como sendo fundamentais a gente entende então que um governo segundo o coração de Deus é um governo que leva em conta questões que são apresentadas na Bíblia e que são citadas foram citadas aqui questões de moral de ética questões de honestidade de fidelidade então de acordo com isso nós poderíamos dizer que um governo segundo a vontade de Deus seria necessariamente um governo composto por cristãos por crentes será que poderíamos dizer isso? eu creio que não nós olhamos para a Bíblia e nós vemos alguns exemplos marcantes eu quero citar pelo menos dois exemplos que são bastante claros o exemplo de Nabucodonosor da Babilônia da Babilônia que foi usado por Deus e Ciro ao qual o próprio Deus chama de meu servo da Pérsia Dario Dario também foi todo nesse período eram pessoas que não eram tementes a Deus assim num primeiro momento depois até tiveram conhecimento de Deus Deus tratou com eles mas eram pessoas que a partir do momento em que compreenderam a vontade de Deus e o projeto de Deus começaram a governar de acordo com a vontade de Deus podemos citar aqui o Fernando Henrique Cardoso ele não é esse padrão de cristão mas ele fez muito bem para a nação ele fez muita coisa na verdade se a gente for olhar todos os candidatos todos os políticos que subiram ao cargo acabaram fazendo alguma coisa boa se esses homens chegarem no poder para de alguma maneira também fazer alguma coisa eu não acredito que só o cristão claro que se nós tivermos um cristão capacitado honesto tudo bem não estou dizendo que o Fernando Henrique não é cristão ele não professa a fé evangélica mas ele fez muita coisa boa para o país ele o próprio Lula fez também que o pessoal fala muito contra a questão humanizária Deus permite esses homens subirem no poder porque vê neles uma capacitação para ajudar a nação e aí nós temos que de contrapartida lutar em relação aos princípios novamente vale destacar que o fato da autodenominação de cristão não nos garante que o indivíduo tem essa relação nós precisamos ser muito lúcidos nessa hora para não agirmos de acordo com a denominação ou com o nome já no programa passado chamamos a atenção não estamos aqui atacando nenhuma denominação nem levantando a bandeira de nenhuma nós estamos alertando mas acho interessante no jornal Estado de Minas uma matéria preparada pela Alessandra Mello ela coloca algumas perguntas que eu gostaria de ler o eleitor para não se arrepender deve fazer algumas perguntas qual a história de vida do candidato no que se refere a sua atuação social quando e em que nível ele já esteve dedicado a alguma ação de interesse público o candidato responde a algum processo na justiça e o grupo que o acompanha quais são as principais linhas programáticas de seu partido o candidato tem histórico de contas rejeitadas por irregularidades pelo tribunal de contas da União se eu faço essas perguntas e eu tenho um candidato evangélico que está totalmente complicado ele não serve é o que você disse agora sobre desobedecer a vontade de Deus ou contrariar a vontade de Deus quer dizer traz aqui uma marca o apóstolo Paulo já chama atenção até com relação aos falsos irmãos ele não serve nem como evangélico quanto mais como candidato eu preciso ser muito lúcido nessa hora e ora você vai colocar uma pessoa lá que não acredita em Deus então olha para ele acreditar é para orar por todos os homens e é o que o texto fala aqui mais uma vez no versículo 4 Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade é verdade meus irmãos nós esperamos que você que nos assiste que você tenha crescido que você tenha aprendido um pouco mais acerca de o que Deus espera de cada um de nós enquanto eleitores de cada filho dele enquanto eleitor eu espero que você tenha entendido a sua responsabilidade a minha responsabilidade eu espero que nós tenhamos conseguido esclarecer até onde vai o nosso direito e a partir de quando começa o nosso dever enquanto cristão enquanto eleitor nós no programa Caminho da Vida vamos voltar na semana que vem continuar com o programa na semana que vem mas não vamos mais falar de política a não ser que haja segundo turno daí a gente vai acabar provavelmente falando disso mais uma vez mas vamos ver até a possibilidade quem sabe convidarmos os candidatos aí do segundo turno pra gente fazer um um debate não um debate uma conversa já conversamos aqui sobre isso vamos entrar em contato com as assessorias de ambos os que porventura forem pro segundo turno quem quer que sejam eles pra gente ver essa possibilidade consultar o juizado eleitoral pra saber se isso é possível verdade vamos andar dentro das leis primeiro a gente vai ver se podemos depois vamos ver se eles podem e depois nós vamos tentar agendar uma conversa não é uma promessa de que vai acontecer mas é uma promessa de que nós vamos tentar se houver segundo turno então vamos tentar fazer isso mas ore antes das eleições esperamos que tenham que tenhamos esclarecido um pouco acerca do do processo eleitoral como toda e da sua postura enquanto cristão no meio desse processo daqui a pouco nós vamos voltar com o pastor Alessandro orando aqui por nós no programa o caminho da vida e com você também não saia daí já já nós voltamos fique conosco no Brasil há muitas igrejas cristãs mas poucas tem um século e meio de história são 150 anos educando promovendo ações sociais transformando vidas com a palavra de Deus igreja presbiteriana 150 anos evangelizando o Brasil lagôndola de segunda a segunda segunda o melhor bife livre da cidade no almoço um delicioso bife livre no jantar sistema lacarte e pizzaria lagôndola restaurante e pizzaria prestigiem lugar certo para o almoço ou jantar lagôndola de segunda a segunda o melhor bife livre da cidade rua Del Alves Martins 2087 diz que pizza quatro quatro três dois dois sete onze noventa e dois Maringá Paraná Maringá Paraná Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida e antes de passarmos por um momento de oração eu quero agradecer em nome do programa O Caminho da Vida a todos os candidatos a prefeito a vereador que entraram em contato conosco que falaram com os pastores ou individualmente ou enquanto pastores do programa O Caminho da Vida ou parabenizando ou até mesmo criticando muito obrigado porque você nos ajudou você participou e nós queremos dizer que estamos orando por você candidato não para que você seja eleito especificamente mas estamos orando para que você se eleito quando eleito possa ser benção de Deus para essa cidade vamos então ficar agora com a oração do pastor Alessandro e depois nós encerramos o programa O Caminho da Vida Oremos ao Senhor Pai muito obrigado porque o Senhor nos deu uma oportunidade maravilhosa de discutirmos esse assunto tão importante aqui no nosso programa de TV Senhor falamos sobre a política sobre a ética sobre a cidadania sobre a justiça social sobre valores cristãos e valores morais que nós precisamos buscar nos nossos candidatos e em nós mesmos e agora Senhor que estamos às vésperas da eleição eu lhe peço que em nome de Jesus o Senhor por misericórdia e graça nos deu discernimento necessário para que como servos de Deus nós venhamos a exercer a nossa cidadania de forma que agrade ao seu coração peço Deus que o Senhor abençoe cada eleitor que eles tenham consciência do seu voto e que desde já a tua mão esteja posta Senhor sobre a vida de cada um dos vereadores sobre o prefeito eleito de cada um dos municípios que nos assistem Senhor e que o Senhor mesmo venha direcionar a vida de cada pessoa para que todos conforme diz a tua palavra venham ter o conhecimento pleno da tua verdade e sejam salvos pelo Senhor abençoe as nossas eleições abençoe a nossa vida abençoe a nossa nação em nome de Jesus amém Senhor que Deus o abençoe até o próximo programa o caminho da vida eu vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder jovens e velhos adorando os céus então se abrirão pra Jesus Cristo o rei que vem abra o foralim abençoe a nossa E aí 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 E aí